Puxa, você é tão dedicada, você se empenha, mas não deu sorte. Aí tá parada, não tá trabalhando e quer voltar pro mercado de trabalho. Tenha seu próprio negócio. Serve máquina com máquinas fantásticas pra que você tenha sua empresa de bordados, pra que você possa desenvolver produtos, que você possa vender. E, gente, o mercado sempre tá carente de profissionais qualificados, profissionais que trabalham com honestidade, com seriedade. Então, você que tem essas qualidades, tá aí já com o pé na frente pra começar bem o seu próprio negócio. Essa é a novidade do momento, né? É a ULT 2001, bordadeira Brother. Ela também funciona com cartão? Trabalha com sistema de cartão, tá? Inclusive, aqui na compra de qualquer máquina bordadeira, você tem... Vai mais de um cartão de memória. Mais um cartão de memória. Essa aqui, que é o lançamento, gente, ela bota uma área maior e ela já tem muitos desenhos na própria memória, tá? Então, você que quer uma bordadeira, venha buscar na Servimark. Ele tem planos até 7 pagamentos, uma equipe fantástica e mais. Aqui, toda a infraestrutura pra você aprender. Você tá vendo agora as imagens do curso da Servimark. Eles realmente tem profissionais qualificados, espaço pra que você possa aprender. Tem toda a parte de acessórios. Então, você compra a máquina e já sai preparado pra atuar no mercado de trabalho. Não é isso, Helder? Aqui, olha. Essa máquina... A máquina é o Jim Broder, modelo 840, tá? Trabalha com lã em linha. Quanto custa essa máquina? Tá 1,249 ou 3,416. E vai de brilho e o violador de mão manual, tá? Olha que legal, da Servimark pra você. Não perca. Tem outras máquinas. Essa daqui, no caso... Máquina de galão, tá? A de galão, não é? Temos também a máquina de colocar a gola. Olha, pra colocar a gola é tudo muito prático. Então, tenha seu próprio negócio. Vinha pra Servimark. Você vai descobrir que só tá começando a sua vida profissional. Vamos terminar nessa daqui, Aguinaldo. Essa é uma máquina enorme, né? Essa máquina faz. Uma máquina de tricô industrial, metilinha Servimark. Pra fazer blusas, tudo. Olha que bom. Faz blusas bonitas, roupas em tricô, em linha. Venha voando pra cá. O endereço é a Avenida Celso Garcia. 4.423. E o telefone? 2.9.5.10.22. Servimark. 2.9.5.10.22. Servimark. Seu negócio só tá começando. Vem pra cá.